Salve família, satisfação, passar de foguetão 2, seja bem-vindo DJ Pereira, Ariel e a... Vamos que vamos! Forte abraço! Pereira! Acredito que final de ano eu vou tá de golfão com o jet no engate Acredito que noite sem dormir, Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Família já tá de burra, pô, meu garanto que não vai passar Essa vida é muito louca, não deixa pra amanhã, nós tem que aproveitar E é prainha e casa na beira do mar Dia baiana, sem camisa, vem das gatinha Passa aí, é prainha e casa na beira do mar Dia baiana, sem camisa, vem das gatinha Já vi, hoje o pai tá bonitão, que te dá lalá No pé nós vem de miso não, que eu desamarei o nó E a Lilica é tojo e o pião de obra Tá gordinho do bolo, e o Ari parou, flisou Deu perdido e gostou, já que o tema é revoado, então que se for do amor Tchau Nego eu financio em mil vezes, mas esse ano eu dou a casa da coroa Pego em madeira e tico goteira, no vagão entre tripeira Amar sufoco, mas minha corra tá de boa Perdi uns amigos no crime, outros se perderam nas drogas Uns cumprem o regime, eu te espero aqui fora Mas é que o topo sempre me atraiu O funk foi o ela acreditei Explodiu que acreditei no boot daquela vitrine O preço de fala deixava minhas pé na bamba Fugiu os maloca, compra tudo sem limite O boot é del mesmo, só que vem da Alemanha Corfo, tu é foda do meu próprio e dos novo Lente, gordo, gordo, estraga os cordão de ouro Fé com fé, a mentira de mim os olhos gordos Segue sem réis, sem entrada pra invejoso Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum, passa de presente O Kevin entraria nessa Bola um para os bons que não tão mais presente Deus ilumina a favela Bota pra tocar o álbum, passa de presente O meu anjo entraria nessa Acredito que final de ano eu vou tá de golfão Com o jet no engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano eu vou tá de golfão Com o jet no engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano o bagulho vai ficar louco De tanto gritar invejoso vai ficar rouco Não dou decisão que do futuro eu não resolvo Mas eu tô me empenhando em se depender de esforço Vou passar de voletão Sei que a plataforma vai tremer Sei que vai ser mó decepção Pra quem um ano todo só torceu pra me perder Mas calma aí 365 pra correr E logo no final cês quer falar de mim Agora que nós só tá pensando em viver Pergunta onde nós tava o resto do ano todinho Garibando não corre pra hoje Dê como tranquilizar nossa passagem A vida é louca até parece uma viagem Até parece que foi ontem mas tá dando mal saudade Essa de 18 vai ter em homenagem Aqueles que não tão do meu lado mais Fazem valorizar um pouco mais Aqueles que ainda estão aos poucos e originais Nem que eu finance um em mil vezes Mas esse ano eu vou passar de foguetão Se não der também tá bom O importante no ano que vem é a mesma união Nem que eu finance um em mil vezes Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Eu já guardei até os 500 do combate Acredito que final de ano eu vou tá de golfão Com o jet no engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Acredito que final de ano eu vou tá de golfão Com o jet no engate O engate, o engate Acredito que noite sem dormir Deus ajuda quem tá trabalhando até tarde Quem tá gostando da passar de foguetão Dois faz barça Satisfação, valeu! E é o seguinte Eu quero que em geral faz barulho Pro nosso amigo, pro nosso irmão MC Kevin, certo? E eu não tenho dúvida Que ele entraria nessa Eterno Vamos que vamos Aí, brigadão irmãos Tamo junto Tamo junto meu parceiro Parabéns pelo trabalho E a rapaziada Acha mais convidado Que é meu amigo Meu irmão Chega pra cá Tá sim! Bora do Juan, meu irmão Diferente dos iguais Diferente dos iguais Vamos que vamos Ó o piseiro Do piseiro pro funk Do funk pro piseiro, viu? É isso mesmo Vai que vai! Vai saber notícia a mim Tô do canto da cidade Escuta, vai carai! Vai ser ver foto minha aí no seu WhatsApp E aí? Eu não Vou Te dar o gostinho De não Ter notícias minhas Vai curtir cada história Da minha volta por cima E aí? Vai! Só pra tu me ver beber Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra mim não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Oi, vai chorar Sarsis de Goa Vai que vai! Vai do Juan! Vamos! Diva assim ó Oi, vai saber notícia a mim Todo catastro Escuta Vai caralho Ou vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E aí Dom? Não Vou Te dar o gostinho De não Ter notícias minhas Vai assistir cada história Da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver beber Só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar O que a primeira é a música É o Brasil E vamo que vamo É o Brasil É o que o Brasil ama É o que o Brasil quer ouvir Don Juan, Torceys, o DG e o BatDown Vamos! Tamo junto família! Olha o Don Juan Salve, salve família, satisfação E é o seguinte, deu ou não? Agora quer ir pro litoral? De repente, manda pra ela Tá me fazendo de burro Eu tô deixando só pra ver até onde ela vai Pensa que eu tô no teu jogo Mas você que tá no meu E pra você é game over Sai pra lá e não volta mais Que agora eu tô bonito Com o bolso cheio de dinheiro Te entendo, mas não desculpo Jogo virou pros maloqueiros Não para, tá brincando feio Você não dava uma moral Agora quer dar Pra ver se eu te levo lá pro litoral Que agora eu tô bonito Com o bolso cheio de dinheiro Te entendo, mas não desculpo Jogo virou pros maloqueiros Então para, tá brincando feio Você não dava uma moral Agora quer dar Pra ver se eu te levo lá pro litoral Agora quer dar Pra ver se eu te levo lá pro litoral Agora quer dar Tá ligado? Quem gosta do Dua 1 vem na palma Esse pique, vago que vago Tá me fazendo de burro Eu tô deixando só pra ver até onde ela vai Pensa que eu tô no teu jogo Pensa que eu tô no teu jogo Mas eu sei que tá no meu De dinheiro De dinheiro Te entendo, mas não desculpo Jogo virou pros maloqueiros Então para Tá brincando feio Você não dava uma moral Agora quer dar Pra ver se eu te levo lá pro litoral Agora quer dar Pra ver se eu te levo lá pro litoral Agora quer dar Vem na palminha Tá bonito Tá bonito Quem gostou do Dua 1 vai barulho Valeu, valeu família Fala rapaziada Muito obrigado a presença de todos E vou chamar esse cara que eu sou muito fã Um cara que como eu gosto muito dele Parceiro Vem pra cá Marcio Vitor Música do Carnaval A firma é forte não vamos parar Tô de padrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte não vamos parar Tô de padrão só tirando lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês 3, 2, 3, 2, 3, 2 Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar A firma é forte não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas A vida é forte, não vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Bota o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Faz o bumbum pra trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Chegou As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você As funcionárias do mês Que vai dar o treinamento pra você Três, dois, faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bom bom trabalhar É o Pince! Carnaval tô com você lá, pode garantir, moleque Obrigado, Dom, obrigado, boa sorte Tamo junto, viu? Obrigado por tudo Fala, paizão, trem, fala Esse é o pique, esse é o pique, hein? Esse é o pique, hein? Jau, tchau! E vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, bato na bunda dela, vai Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde, eu bato mesmo com a mão na bunda dela Vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, bato na bunda dela, vai Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde, eu bato mesmo com a mão na bunda dela Perfumado, bem trajado, na orelha o baseado Em cima do meiotão, o bailão tá lotado Trajado de lacosteira, só com o bloco da suteira Ela não tá de bobeira, tá esperta demais Sabe o que eu contei esse ano, por isso elas tão jogando Tão vindo do outro lado, chefe é chefe, né? Vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, bato na bunda dela, vai Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde, eu bato mesmo com a mão na bunda dela Vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, eu bato na bunda dela, vai Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde, eu bato mesmo com a mão na bunda dela Chama suas amigas, tão todas convocadas Tipo regra de ídia, tem que ficar pelo lado A Ana beija a Fernanda, a Mari fica gravando Não precisa de briga, todas vão tá me provando Perfumado, bem trajado, na orelha o baseado Encimado, meu, tá um barão, tá lotado Trajado de lacosteira, só com bloco da suteira Ela não tá de bobeira, tá esperta demais Sabe que eu contei esse ano, por isso elas tão jogando Tão vindo do outro lado, chefe é chefe né Hoje tem baile então, ela bem safada já vem com rabão Sabe que o bonde tá na condição, nós deixa a noite dela sem preocupação Chefe é chefe, o resto é blefe Desce o gelo, acende o hatch, liga pra elas Jogando a minha cara é vral, papo reto Tão ruim ali igual no iPhone Me passa a merda, que hoje eu sou doido delas A Ana beija a Fernanda, a Bruna fica me olhando Se não me tirar daqui hoje eu não volto Sabe que eu contei esse ano, por isso ela tá jogando Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, bato na bunda dela Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde ou bato mesmo com a mão na bunda dela Vou te falar qual que é o pique da favela Se rebola na minha frente, bato na bunda dela Vou te falar qual que é o pique da favela Se ela perde ou bato mesmo com a mão na bunda dela Ela fuma, ela bebe, ela mete bem, sou Don Juan E ela é Mary Jane, 010 e ela é 1100 Então fui, 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 eu nem sei seu nome Ela roubou meu iPhone, do Jitsu cartão de clone Eu e uma noite de São Paulo e muito money Música e muito money Chama no microfone Fofa do Don Juan e plá, plá Daí salvinitinho e caro enxereta dela A gente tá só na Rocinha Black e só jogada ou feira Morem do ator pra te falar da pistadela Se você for na minha laje eu sou amor idiota Você quase me mata, amor, pô Me leva pro médico que eu sou um pouco dramático Pô, fanático, é em sexo, fé de flow Saindo fantástico, pô, fui preso no México O Palandés do Galáctico, ó, tipo é muito patético Hoje eu vejo amores de plástico Sou safadão romântico O nosso lance é mágico Sou massagista tântrico Xamã Aí, muito obrigado! Quem gostou faz barulho! Valeu, Xamã! Lucas Carlos, vamo que vamo! Pedro Lotto, Gustav! É nós, vamo que vamo! Pedro Lotto! É o prix da favela mermão! Da molinão, cria! Tchau, tchau.